Quem gosta da visão mas faz barulho Hey, ninguém conhece que gata comigo Como é que é? Gostou de noite Em casa não estava bem nem pela noite Ninguém discutiu com ninguém mas estava meio estranho Um clima apesar não sei como explicar Quem conhece gata comigo? Mas também não quero explicar só sei como eu vou me Como é que é? Mas também não quero explicar só sei como eu vou me Esperare, 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 esperare Mas também não quero explicar E assim vou me chamar de louco quando eu voltar Mas enquanto isso eu peço um favor Como é que é? Na calor me trai gelo, gelo e água para molhar o cabelo Hoje que me refio que está comigo faz barulho E assim vou me chamar de louco E assim vou me chamar de louco Quem gostou da visão mais eachment aí? Quem gostou da visão aqui com as duas mãos no ar? As duas mãos no ar Um, dois, três, três, dois, três, 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 dois, três, três, dois, quatro, homem! Mas também não quero explicar só sei como eu vou me Esperare, 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 esperare Vamos! Olho para o leite porque ela curta-me o do tipo que vai acontecer Ela transpira confiança, bendita está com as águas do porto de uma matada E eu não sei o que dizer Para que cliquem E tu só facilita por quando ela me esconder Como é que é? E eu não sei como explicar Eu amo essa lei Eu quero ouvir barulho, let's go Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou ver A bola é assim, só quero bateria em baixo É o seguinte, aqui há um lado que está mais fraco que o outro Eu não sei qual é um lado que está mais fraco que o outro Mas aqui há um lado que está quente e um que está frio Para isso, what do you do? Eu vou dividir aqui a sala em duas partes Vou ver entre o meu lado esquerdo e o meu lado direito onde está o melhor lado Ok? Aqui ninguém se mexe, ok? Daqui pra aqui, ninguém se mexe Silêncio, só daqui pra aqui Só vou morar direito, ok? Mão do ar assim, faz amor aqui Aí ninguém se mexe, só daqui pra aqui Mão do ar assim Ok? Só vocês E um, dois, três, como, como, estragare? Ei, estragare? Ei, estragare? Mas também eu quero explicar, só sei que hoje eu vou ver Estragare? Como, estragare? Ok, aqui em silêncio agora, se vê em silêncio, silêncio Olha que está o meu lado esquerdo agora São vocês Um, dois, três, let's go, como, estragare? 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 Mas também eu quero explicar, só sei que hoje eu vou ver Estragare? 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 Eu quero explicar, só sei que hoje eu vou ver Espera, espera, espera Quem é de Angola aqui? Quem é de Cabo Verde aqui? Portugal aqui Portugal Itália